Galera, hoje nós vamos saber aí sobre os novos modos de jogo do Brawl Stars E também qual a melhor forma de ganhar nesses modos e qual o melhor Brawler pra você se dar bem Tudo isso, as melhores dicas pra iniciantes no Brawl Stars aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estou aqui no meu Brawl Stars Porque é o seguinte, hoje eu estou aqui no Brawl Stars na conta principal Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês alguns dos modos de jogos liberados aí pra vocês no Brawl Stars Ontem eu coloquei um vídeo pra vocês aí dizendo sobre o início do jogo E só tinha um modo de jogo que é o Jean Grab Então hoje eu vou mostrar pra vocês outros modos de jogos E também qual o melhor Brawler e como você vai conseguir fazer aí pra poder vencer nesses modos de jogo Então, vamos lá então, sem mais conversinhas, vamos pro jogo Vamos ver como são esses modos Eu tô aqui com o Leon, meu Brawler preferido por enquanto E vamos aqui jogar os modos Temos aqui, já vemos que temos o Pique Gema, que é o antigo Jean Grab Tem o Combate, que era o Showdown Tem o Robo aqui, que é aquele da caixa, que você tem que destruir a caixa E tem o Foot Brawl, que é um modo que muita gente gosta de jogar também Além, é claro, do Robô Chefão, que é aquele evento que acontece nos finais de semana Pra galera jogar também e ganhar muitas fichas com tickets Mas isso deixa eu pro próximo vídeo Se você tá gostando dessas séries de dicas aqui de Brawl Stars Por favor, já deixa o seu like aqui É a única forma de eu saber que você tá curtindo essas dicas pra Brawl Stars Se você quer que continue aí com essas dicas Deixe, estoura o seu like agora E é claro, tá valendo uma promoção que é o seguinte Quer ser um gemador? Quer gemar sua conta toda? Comenta aqui embaixo Eu quero ser um gemador E você pode ganhar aí os gift cards Pra poder gemar tudo aqui no Brawl Stars Então vamos lá, começando ali, ó Com o nosso querido combate O Pic Gemma é o Jim Grab Que a gente jogou ontem, no vídeo de ontem Então vamos aqui no combate O combate eu tô jogando com o Leon Que é um Brawler muito forte também Vamos lá, eu tô num nível muito mais alto Com esse Brawler aqui 423, quase 500 Então já é um nível mais alto Então puxa uma galera mais forte também Bom, nesse modo aqui A ideia é você sobreviver Ser o último aí a sobrar nesse modo Então a ideia é você tentar se livrar E não morrer Tentar aproveitar pra ficar vivo aí O quanto mais possível, né E quem sabe ganhar o modo Bom, nesse modo aqui Você tem que sempre Uma dica que eu dou pra vocês Vasculhem todos os arbustos E tomem muito cuidado com os Brawlers Que podem estar escondidos Nesses arbustos, ó A gente vai dando uma olhada Vai visitando aqui os arbustos Vai vendo qual que é, ó Já vai finalizar aqui Opa, até deu uma vacilada ali Mas agora foi Já levamos ali O primeiro Brawler já foi A Pan acabou matando Ó, e aqui em cima Você vai vendo ali Brawlers restantes São a quantidade de Brawlers Que ainda estão ali Na tela Estão ainda Rolando aqui Pra... No jogo, né Então, tentem sempre aí Ficar ligado nas moitinhas Porque tem muita gente Que se esconde pra caramba Não é um... Um modo que a galera indica, né Ficar escondendo Até o final do jogo e tal Mas, é muito eficaz, eu diria É muito eficaz Aqui não tem ninguém não Aqui também não Então... Ah, e esse Brawler Por que eu escolho o Leon? E por que o Leon é tão forte nesse modo? Porque ele tem... No momento que eu posso usar o super dele Ele tem um modo Que ele desaparece Ele fica invisível E aí... Aí o bicho pega Meu amigo Aí o bicho pega realmente Ele fica muito forte Ó, você viu que... Até a Shelly fugiu Ó, já tem seis negros Tem eu e mais cinco Nesse modo Vamos dar um dano ali Opa, opa Vamos tentar ver se a gente consegue liberar O nosso... Nosso super, né Boa Conseguimos bater Agora liberamos Agora liberamos Vamos dar mais um danozinho lá de leve Ó, a ideia é o seguinte A gente vai entrar aqui nas moitinhas E aí a ideia É fazer o seguinte É pegar o super E vamos atrás de algum nego aqui Que tava quietão ali na moita Tentando surpreender E surpreender eles, ó E aí com isso a gente mata eles Tranquilão E já libera o super novamente Uma coisa muito boa desse brawler Então eu consigo com o super dele Ficar muito forte Agora só tem dois caras, ó Só sobram dois caras Que a gente, então, vai aproveitar aqui, ó O cara ali tá com cinco Ele tá muito forte, né Então tem que aproveitar agora Tentar pegar ele na moita Não deu Era um brawler como eu O Leon Então eu não ganhei Mas acabei perdendo pro Leon Que também tá muito forte Se fosse aí muito provavelmente Qualquer outro tipo de brawler Eu tinha levado esse modo também Então seis troféus a mais aí Muito bom Gostei do resultado Então esse foi o modo combate Aqui pra vocês Dicas Aproveitem muito bem Os arbustos Utilizem o brawler Que você acha que vai funcionar melhor Eu gosto muito do Leon Nesse mapa E tem o seguinte Tem uma questão do mapa do combate Que cada tempo vai mudando O mapa Dentro desse combate Então tem vários tipos de combate Então veja o mapa Que você vai ter lá E utilize o melhor pra isso Shelly é muito forte Boo é muito forte Spike é muito forte No combate E também Aproveitem aí Pra poder utilizar também o Crow Muita gente utiliza o Crow Eu não gosto muito do Crow assim Mas nesse modo Ele acaba sendo muito chato também Porque ele fica dando dano Quando vai ver Já foi Bom Vamos agora para o modo Futebrow Nesse Futebrow Eu já mudo o meu brawler Eu não vou com o Leon O Leon também é muito forte É muito bom também Mas normalmente Eu vou com o Frank Pode dar muito bom Ou pode dar muito ruim Então é tipo É 880 Depende dos meus companheiros Mas eu costumo ir Com o Frank Então Vamos lá então Vamos ver como vai ser E aqui o que acontecer Vai pro ar A gente ficou em segundo Na primeira No modo combate Agora o Brawl Ball Tomara que a gente ganhe Mas o que acontecer Vai pro ar Rapaziada As dicas que eu vou dando Eu vou dando pra vocês As dicas no meio do caminho E vocês vão aprendendo Um pouco mais Sobre esses modos Nesse modo É como o futebol mesmo A meta É fazer um gol Passar pela bola Do outro lado ali Da arena Do meu oponente Então Por isso que eu pego Até um Foi Foi Já foi Acabei morrendo Por conta do Mas acho que a gente já fez um gol O meu brother A Kiara Ali A Kiara Acaba marcando um gol Então isso é muito bom Uma outra coisa também Muito boa É o super Do Frank Ele acaba acabando Com as tropas ali também Destruindo tudo E com isso Liberando o caminho ali Pra poder se livrar Acho que eles estão facilitando Pra gente Não é possível 2 a 0 Acabamos com o modo Brawl Ball O Frank realmente é muito forte Por quê? Porque tem aqui O super dele que é muito forte Você junta uma galera do outro time Em algum momento eles estão juntos Se você utiliza o super Você pode matar os 3 De uma vez só E aí É caminho livre Pra fazer o gol Jogar a bola Pro outro lado E passar pelo gol Exatamente isso Então Com isso Você consegue ali Se dar muito bem Então essa é a dica Que eu dou pra vocês Aqui O leão também é muito forte Muita gente utiliza A Jesse também Tem muita gente que utiliza O É o primo também Então alguns Brawlers Que vão bem Nesse modo Bom Conseguimos a estrela aí A estrela Pra abrir Esse baúzão também Mas só eu vou abrir depois E agora A gente vai aqui Pro roubo Esse é o modo É o modo que eu também Utilizo um outro Brawler Normalmente Eu utilizo O É o primo nesse modo Mas muita gente vai com Bull Vai com Ricochete Vão com É com o Barley O próprio Barley também O Daryl também Então são Brawlers Muito fortes Pra esse modo também Eu vou normalmente com O O nosso É o primo É o primo que eu tenho até a máscara aqui Qualquer dia Fazer de novo O jogo Com a máscara dele Mas Isso é pra outro vídeo também Bom Continue dando seu like Aí se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E comentem Que tipo de vídeo Você quer ver de Brawl Stars Isso eu quero muito saber Pra poder trazer Mais vídeos Pra vocês Bom Vamos lá então O Rubo aqui O objetivo É chegar do outro lado Destruir o cofre Do adversário Sem que ele destrua o seu Então essa é a ideia Bom Ó Como eu falei O Bull vai aparecer bastante O El Primo vai aparecer bastante A Shelly vai aparecer bastante Ó O El Primo já foi Já apareceu muito ali também Vou até bater aqui nesse No super Quase escapei 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 Ó Batei aqui Vamos bater aqui Não matou eu Não me matou Não me matou Olha que bom Eu vou até dar uma pulada Lá no cofre dele agora Aproveitar que eles esqueceram de mim Me deixaram lá de buenas E aí a gente vai dando dano aqui Em tudo também né Vai batendo tudo ali também Vai batendo aqui no cofre No ursão E aí a gente deu quase 40% ali de dano Naquele cofre Então agora é hora de defender né Então agora é hora da volta Eles vão vir com tudo com certeza Já matamos a Jessie Vamos matar agora Hum Eu volto pro meio Vai matar aqui tudo Porque o bicho tá pegando aqui hein O bicho tá pegando aqui hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Boa Matamos tudo 60 Ele ficou com 50% ali Vamos fugir aqui Vamos fugir aqui Vamos fugir aqui Vamos fugir aqui E vamos pular Pulei Pulei No meio de todo mundo Pra poder dar dano lá também Vamos tentando dar dano Hum 36% Tamo dando dano lá E tamo conseguindo bater bastante Tem que defender O problema é a defesa aqui Tem que segurar também o golpe deles Então Vamos ficar de olho aqui Beleza Vamos bater nele aqui ó Bater no nosso É o clima aqui também Que é o que dá mais dano ali também E é claro O ursão também né Tem que segurar esse ursão E vamos partir ali pra cima Tentar ver se a gente consegue Pular lá E tentar finalizar Aquela Aquele cofre Vamos lá Então pulei Pulei pra um tudo Acho que agora a gente finaliza Vamos ver se a gente consegue Finalizado Três jogos Três modos diferentes Três vitórias Rapaziada Muito bom né Conseguimos um belo resultado E aqui o crack foi o The Pepsis Ó Você viu ali Tem Jesse Que eu falei que era muito forte Tem o El Primo Que eu utilizei E o meu brother também Meu inimigo também Tem o Bull Que o cara do meu time utilizou E a Shelly que eu falei pra vocês também Que era muito forte Junto com o Daryl Junto com o Dynamike Junto com o Ricochete Então tem vários Vários Brawlers Muito bons Pra esses modos Foram três modos aí De jogo diferente Pra vocês E acho que vocês devem Tentar jogar Assim que possível Liberem todos os modos E joguem Joguem Tente conseguir a vitória Porque não é difícil É só se concentrar Escolher o Brawler certo E fazer Da forma mais tranquila Se você consegue vencer também Jogamos três Três modos diferentes E três vitórias Pra vocês Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo De dicas Pra iniciantes E se você curtiu Não esquece De estourar o like Indica pra galera Fala O Bruno Clash Tá montando vários vídeos De Brawl Stars Indica E eu tô com o meu bonézão Aqui de Brawl Stars Pra comemorar Esse lançamento global Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Até a próxima Fui Eeeeee!